Pior que, mano, pastel é um negócio tão fácil de fazer, né, mano? E é tão gostoso, velho. Ah, me deu fome, vou ter que pegar alguma coisa pra comer, mano. Café também? Indireta, fofa? Indiretinha? Vai ficar de indiretinha? O que é que vai ganhar? Eu não sei fazer café. Ó! Ih! Skarnin first pick! Skarnin first pick, Cauchy! Ah, não precisa ser! Não precisa ser no first pick! Tinha que banir 100%. Baniram Huey, Ash, Tristan... Não, sei lá. Trovaram aí, velho. Pô, sim. E o bom é que esse Rumble aí pode ser supe, né? Pode. Eles não precisam dar first pick Skarnin É porque o outro time não precisa pegar a Skarnia, guys. E dependendo, pode ser até Jungle, mano. Tem umas galera... Que isso, para de inventar moda, cara. Mano, sei. Pô, inventaram ele sup e não pode ser Jungle, não. Você viu que baniram o Zyra no último jogo? Zyra-Jungle? Baniram? Aham. Pô, velho. Os caras viram ele sim do Minerva, velho. Eu tô falando, cara. O Minerva tá conquistando o mundo, guys. Teve a Morgana. A Zyra. Cara, eu odeio o Kassante, velho. Tá perto desse boneco aí, ó. Ô, vamos ver Kassante no Brasil? O status, galera. Kassante. Pô, sim. Ah, ganhou os jogos. Ah, não tá tão ruim, não. Eu tô ruim, não. Carista, Camille, bot. Legal. Loca, quero ver se tem coragem. Loca, covarde. Louco. Meu Deus, meu Deus. Ele não é covarde. É o jogo 3 da LPL Pô, essa camilla aí é só se sai forte da lane, mano Se é um boneco, é uma merda Mas com o Kalista é de boa, não? Mais de boa, sim Pode pular, entrar, fazer merda e ser lutada Mano, eu gosto de poder game só Não gosto dela depois Se não sair forte, pai Por que esse povo não pega a Caitlyn, dudes? Cara, eu não sei por que a Caitlyn não tá aparecendo tanto Porque, assim, a Caitlyn normalmente, guys, é um boneco ruim, tá ligado? Isso é um fato Tanto que a gente vê aí várias vezes a Caitlyn aparecendo competitiva e sempre perdendo E depois ela some Eu achei que com as mudanças aí da coletora Com o primeiro ataque funcionando tão bem pra ela Ela ia aparecer e ia se estabilizar no meta O que também não tá aparecendo o que é Deve ter alguma coisa nela que dificulta o jogo Tipo, ganhar lane phase, mas chegar na teamfight é muito ruim É muito frágil, muito... Bom, a gente vai ter certeza na LCK, senão pode ser na LCK É... Pô, a gente ia elas na Liga da Tarde só vencia, velho Não, a LPL nunca foi uma região que... Que gostasse tanto de Caitlyn, tá ligado? Mas... Se fosse... Se tivesse broken, broken, broken Era pra ela entrar Eu acho que... Se tivesse broken, eu acho que não era uma região que... Eu acho que a Caitlyn só parece que é do Death, tipo... Tem a do Bumayushi, né, cara? A do Bumayushi, né, cara? A do Bumayushi é a melhor do mundo, mano Com certeza a Caitlyn dele é a melhor do mundo, velho Só que baniram do... Do Raichao aí, mano A Kishan Sabe de algo que a gente não sabe, mano? Qual o Jungle AP vai vir aqui? Cartos... Tem Cartos Open Tem... Lilia Cartos, Lilia Qual mais? Prop Rumble Não, não, não Tô falando pro time da LGT Tem que ser de Anguapê Nida Tem Nida Mas acho que Nida aqui não é tão bom Com a Camille, ele rodando ele game É, não sei se... É, sei lá Não sei muito bem como é que é essa interação de Camille e Nida Tá bom, tá bom Eles vão jogar Acho que Cartos é horroroso aqui, guys Cartos é horroroso nesse time Toma Outrange pro Azir Pro Rumble Pro Lucian Toma, pô Um 10 na cara do Lucian Meu Deus do céu Eu falei que Cartos era horroroso, mano Tem um bagulho da side Camille jogando na side do Jayce O Cartos completando ainda Cara, Cartos me parece uma merda aqui, mano Tipo, ele não toma muito Outrange, não? Tipo, chega na fight do Drake Pô, tomou um monte do Rumble no pé Fudeu, pô Ele não entra mais Ah, mas eles completam o dano ali que faltava Cacete lutando alguém Camille pegando alguém O Cartos só descendo Nossa, eu não gostei desse Rumble First Pick aí, velho Mas... É o que falaram, mano A maioria dos games é só ban esse Rumble aí Deve estar muito forte em screen pelo jeito O pior que o Rumble pode de primeiro ataque, né? Pode Caralho, deve ser muito roubado, não? Eu não sei como é que é a árvore pra ele, né? Do first Ah, CDR é bom? Qual que é a... Eu não sei qual que é a runa ali da bota Será que bota pra ele? Deve ser horroroso, não? Não ter bota É uma merda, é uma merda É boa a bota na linha Dá pra rushar a bota, dependendo Foi aquele cara que rushou ontem Foi ontem, né? Não sei se tava vendo O cara rushou a bota E humilhou um Darius Ele tem que pegar aquela runa Reembolso, né? Que dá... Dá... 6% de ouro Quando comprei T lendário Aí ele pega isso Foi x-strike Deve fazer muito gold, tipo Vamos ver se ele vai com a runa mesmo Opa, vai de cometa Pra ganhar mais ali Ali ele veio assim Kingchan, exatamente Foi o primeiro game, acho que ontem Não, foi com a force strike, velho Foi? Deve ser muito forte, velho Vai ficar muito forte em cima desse caçante Ficar lá free, velho Ah... A briga vai querer inverter, provavelmente Ô, vou pegar alguma coisinha ali, tá? Aí Klaus, toma conta aí do chat, tá? E do Cabeça Vermelha também Rapaziada, podem cobrar o Klaus aí do Cabeça Vermelha, tá? Ele vai tomar conta tanto do Buraco Roxo Quanto do Cabeça Vermelha sozinho Papinho, hein, dog? A Brita não tem game de ver aqui do IAZ Da Hot Hand de todo mundo Mesmo do UCR Lendo ele boa até os 6 Acho que eu gostei mais da compra da LGD também Mas depende de como vai sair a Zen, né? Hum... Eles não podiam ter tomado essa inversão, acho Tem que ver como... Como vai chegar no mid game Esse... Esse... Esse Lucians Vermelha Se eles chegarem muito na frente Só garantiriam a passagem pro late game Que a Sanja começou mal? Ah, não muda nada disso aí Fala dos abates desse game? Pô... É que tem carinha de overkill por causa da Camille, né? Mas às vezes com inversão o game fica bem morno E às vezes ele fica muito morno por muito tempo Então fica sem padrão Pra seu... Ter muito kill ou não Não vale a pena não começar de bolha pra tirar esse flash do Caçante não? Muito difícil era acertar bolha assim Eu não vi que o Caçante não pulava Ele não pulou skill, pulou ele na hora Só deu ele e correu Do mid... É que o Rumble não quer tirar XP da Watchlane Ele só tipo... Fez o JSP perder em alguns minions e ainda... Tipo... Ele não... O Xin Zhao já roubou os campos, mano Isso aqui... sei lá O LGD podia ter jogado melhor Ele só ter invadido ali o bot side Deixaram o Xin Zhao pegar os campos do bot Beleza, o Karts fez os campos dele, mas... Tava pro Karts ter feito os campos dele e a Camille ter atrapalado o Xin Zhao, eu acho Acho muito feio com swap Eu não gosto de swap também não, mano Só que esses swaps aí da... Da China... São diferentes, né Eles só meio que... Esquipam os primeiros levels E o chat dessas bot lanes muito fortes são... É level 1, 2, 3, cara Que você só... Só domina a lane ali Give a minion Às vezes acumula big wave Você tem que tipo... Você não sabe se vai tomar dive ou não Você tem que sair da lane Você esquipa esses 3 levels aí Depois fica de boa lane Que é isso que geralmente a China faz Mas... Nas ligas da tarde Mano... Liga da tarde Ficavam tipo... Invertido até T1 Às vezes até T2, mano Era bizarro Meta totalmente diferente Essa Camille é super bom mesmo? Sem galho? Cara... A lane é muito forte Early mid é muito forte Aí geralmente se ela consegue jogar bem E pegar essa vantagem Aí ela fica forte pro resto do game, né? Porque o time dela já vai ter gold Ela vai ter gold Ela vai ter gold Ela é um boneco Nesse lado A direção Vai ter ouro Um forte Enfim A sua cima É uma arma É mais uma arma Pela O draft E o edw Cara... É difícil, mano Se a Camille consegue essa vantagem Que eu falo do early game Tipo... O time dela consegue jogar o jogo E consegue vencer Mas ela precisa rodar esse early game Senão eu acho que o boneco é muito bom em esporte Voltei O que eu perdi? Ah, que isso Que isso, gás Gente, torce um sanduichinho de salaminho com requeijão Que gostoso Rolou inversão? Rolou, né? Rolou Aquele negócio, né? 3, level 3, já desinverte Mas pô, deixaram o Shinzal farmar os 3 campos do bot Beleza, o Kat farmou os 3 do top também Mas pô, que a Camille podia estar atrapalhado, mano Eles nem pensaram que os cara inverteriam, velho Eu acho que a LGD não pensou que eles inverteriam por causa da runa do Rumble, velho O cara pegou um Rumble de First Strike, não deve querer inverter. Nossa, que dano é esse, velho? Cara. Caraca. Além dessa porra, é muito forte. Meu Deus, ele pegou seis já. Nossa, pô, boa peitão. Caralho. É que ele pegou o respawn do passarinho dos dois respawns, mano. O dele e o inimigo, não? Foi isso. Ainda faz o Drake se quiser. Caralho, o de Drake. Nossa, vai roubar outro passarinho. Nossa, esse cara vai estar forte, hein, mano. Nossa. Ué? 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 Que isso? Que isso? Esse cara tá louco, mano. Ué? Oxi. Pô, viado. Pô, tipo, nem de moto. Se você level 5 contra level 5, ele não ganha do Karts também. É muito fácil acertar a bolinha no T-Zal, pô. É impossível ele ganhar X1 do Karts. Se paga em level 3, não? Não. Se tiver full life contra full life, não ganha também, não. Se você pegar o Karts low por causa da jungle, aí beleza, aí consegue ganhar. Full life contra full life, acho que não ganha, não. Peraí, rapaziada, eu não entendo isso, né? Tipo, acho que o Karts é late game full, sendo que o early game dele é muito roubado. Eu acho que ele é muito forte, mid game, o early game dele é bom, e o late, late, late game dele é ruim. Não sei. Ô, o Rumble abriu um gold, mano. Caraca. É a causa do item, né? Do ar, né? Pô, 700, mano. O gold nesse jogo vai ficar bem distorcido, guys, por causa das runas do Lucien e do Rumble. É, do Lucien ele procurou muito pouco, né? Foda. O cara perguntou ali, por que o late dele é ruim, Dudão? Cara, muito pelos itens, tipo, o suporte pode ter redemption, muitas solares, o Karts não tem range. Tipo, ele é um boneco muito squishy e com pouco range, tá ligado? Então, ele late game, ele só serve pro ult. Porque ele não consegue entrar no meio de todo mundo, se a outra composição tiver range maior, né? Se a outra composição for uma composição de low range, né? De pouco range, aí beleza. Aí o Karts é muito forte também em late game. Mas, normalmente, as composições têm um range alto. E ele não consegue entrar pra ficar atacando o Bolota. Ele só consegue jogar no ult. Late game, ele sabe, bom, geralmente estão no objetivo primeiro, ele consegue com a galera entrando nele. Daí ele morre, aí sim. Ele tá forte, hein, cara. Que isso, mano. Tá muito forte, de verdade. Muito farmado. Top farm do jogo, não. Top farm, ah, junto com a Zirly. Ele e o Jay se empatando. Pra roubar outro passarinho, ela vai perder o dele dessa vez. Vai, não. Ah, ele pegou pra ir lá, o Shizal já. Pô, mano. De novo, cara. Ninguém me ajuda. Ninguém me ajuda. O cara falou assim, dudes fala isso, corta, corta pro Mandioca dando 4 kill numa ult no late game. Caralho, mano. Porra, onde ninguém na solo kill vai Solari. Na solo kill. Todo mundo feito tanto separado. Olha o cartão jogando pra frente. Hum, tomou uma bolha. Se ele acertar uma bota, ele mata. Nossa, matou. Matou. Nossa. Pô, a LGT jogou muito mal e deu... Foi muito feio, pô, a parte da LGT. O Rumble fechou liando e o Kato fechou tocha. Pô, não deixaram 6 miliguinhos, hein? Eu gosto muito desse combo de um AP na jungle muito carry, tipo Thalia, Kartos, Líbia e duas letalidades, tá ligado? Tipo, tipo Kork, Jayce, Kalista, letalidades, vários letalidades. Porque os caras não sabem o que mil dá, mano. Kartos vai dar muito dano nesse jogo. Pô, acho que o único que jogou bem essa forte foi o Jace, mano. O Budal jogou bem. Ele fez o Rumble gastar flash. Ele encerpou o Rumble e levou ele pra passear lá pra Tibush. O Budal jogou bem. Ele já fez, ó... Foi dano. Sim. O Budal tá aí vim para do Rumble. O Kato bem na frente ainda. Pô, mano, eu tô gostando muito aqui da LGT não, Klaus? Pire. Pire. Ahn? Eu acho que eles são piores, isso é um fato, mas eu acho que a comp é que nesse jeito do jogo tá bom. O Rumble não tá muito na frente do Caçante, a Kalista tá na frente do Lúcia, apesar do Gold não tá aparecendo, mas é por causa da runa, né, não tem como passar na frente dessa runa. O Jaycee já mostrou que joga de boa. Mano, o Kalista tem dois, leva na frente do Xin Zhao, leva na frente do Rumble. Sim. E vai ter uma, pode ter uma boa, né, aqui, acho que só tem a do peido, acho ruim. A Infernal seria melhor. Hum. 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 O cara errou o portal, mano, puta que pariu Puta merda, velho, fiquei E a Nami flechou Quando o cara dizia que não tem que ir lá, o cara saiu low Não, saiu não Pô, Caminho já tinha que estar no flanco ali, não Já Trolou muito, era pra estar ali onde o Jayce tá Já pegava, ó, o Lúcia já tava morto Ih, pegou Nossa, tá ruim a fight, hein Nossa, jogaram muito mal, muito mal Caralho, que time ruim, velho Caralho, que time ruim, mano Pô, acho que era só o Drake e saia O fight tava um pouquinho melhor e também dava certo, mas nossa Meu Deus do céu, caralho, que time horroroso, velho Já tinham pego o Drake Olha o Caminho jogando, fiado Ela foi no único que podia botar ela pra fora, velho E o Kassan já tá low Nossa, ela saiu do range da Kalista e a Kalista, tipo, tentou ir pra pegar ela do range nela Nossa senhora Esse Kassan também, mano, esse Kassan tem que ir pra frente, velho, se querem ganhar a fight, velho Ele tava no range, ele era o único que queria ficar longe, enquanto o resto queria engajar Não faz muito sentido, pô E a Camille Acho que a maioria dos suportes não sabe jogar de Camille Isso é fato, né Acho que nem o Kera sabia jogar de Camille Mas, tipo, ele deu E no Azir Pô, o que que o Azir vai fazer quando a Camille tá grudada? Ultar, tá ligado? Não dá pra, tipo, ele esperar o Azir ultar e ultar o ult do Azir Provavelmente tá Eu acho que qualquer main top faria isso, tá ligado? Daria E no Azir Quando o Azir fizesse a mãozinha pra empurrar, tu ulta Cancela o ult do Azir O cara tem que ser insano de bom? Não, mano Ficou assim, na moral É só ter o ping menos de 200 E o FPS mais de 30 Todo top consegue Ficou que agora o jogo ficou difícil, guys Ficou, o Rumble ficou muito forte, guys É E agora, eu acho que pelo fato do Kato não ter range nessa comp A vantagem dele não é tão boa Ele tinha que ter se matado nessa última fight, guys Ou não fightado ou se matado Ninguém, né, claro Obviamente Nossa, o time perdidinho, mano Caralho, o time 10GD, perdidinho, mano Pô, bem pior do Speed passado, mano No Speed passado jogavam direitinho esse mid-game aí, guys Geralmente perdido no mid-game, só Bem feio Isso aí que o Rumble fez Imagina na fight Kato vai botar a cara assim pra tacar a bolota Ult do Rumble Fudeu, pô Vão dar desengages Muitaram muito E aquela fight acho que não era difícil ganhar Os cara entrando na visão Um pouco do Jayce, Kassante já tinha feito a front. Mas o Kassante também entrou muito mal. Eu acho que não entrava ali, mano. Tipo, ele... Ó, ele meio que... Ele tava na fight pra garantir o Drake. Garantiu, acho que ia embora, mano. Porque ele já tinha ficado low, já tinha perdido tudo. Pra fightar, acho que ele TP flanco, mano. Ele tava... Tipo, eles lutaram do jeito pra garantir o Drake. Garantiram ou quiseram fightar, sim. Faz sentido, não. Não, não. Cabo, ele tem vontade de gold também, boneca menos. Foda. E essa não foi guard. Já tá atrás já da Nami, já tá com um gol de fudido. Aqui pra eles ganharem o jogo, filho, é muito do Raichao, mano. Raichao jogando bem, puxando o side, ulti do Cartus. Nossa, que barriga. Que nível é esse, que nível é esse. Guys, que nível é esse. Nossa, que isso, Jason. O Jason encostou na torre, mano. Nossa, fudeu pra jogar mid agora sem essa torre do mid. 13, level 13 o Raichao. Maior level do jogo, velho. Raichao não, o milho. Meu mano, meteoro da paixão. É uma experiência forte, acabou, gente, que é a forte do game. E o Jason não tá estacado ainda, velho. Nossa. Puta que pariu. Ah, mas 19 minutos. Realmente é 22, 21, 22, 23. Nossa. Legal. Pô, acho que aqui é Drake e o cara se mata, velho. Precisa, mano, o cara se mata, velho. Dá um março de dano, mano. Nossa, tomou outra. Ah, roubou, velho. Aí, ó. Ele saiu do range, mano. Que time ruim, meu Deus. Foi pai. O cara, ele não vai ser tão quieta, mano. cara olha o coisa patética é, tadinho do Carlos, não tem como jogar mesmo viu guys o que eu falei, o negócio do Carlos é muito complicado jogar tipo, eu acho que pela vantagem que ele tinha exigiu o mundo dele tá muito forte e com a bolota do Jaycee eles já completarem na gasosa pra matar só que naquela fight que eles perderam ali mano acabou o jogo mas do jeito que o Jaycee e o Carlos tava forte, tinha o mundo que foi por serem ruins pior que a LGD tem o probleminha né, pega 3 kills e morre filho e o time acaba a Milly jogou bem mal também, era pra ter pego o flanco naquela fight não pegou e depois daqui teremos ruler hein rapaziada a pena que tá nesse meta aí velho cara, isso, letalidade, Varus queria ver a zóiazinha, Jinx aí que é legal assistir ele jogando a Kaiça dele ah, mas tem Lúcia ainda não dá pra ele jogar as Lúcia ah, Lúcia tá aparecendo pouco pior que o ruler antigamente era famoso né pelo Varus dele hoje em dia ele não é muito bom assim de Varus não ah, mas o Varus é tipo meu Deus, que flecha meu Deus, ele acertou o ulti jogou mais nossa, como deu dano a essa flecha ah 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 É agora que a minha troca da LGD ganha, hein? Pô. Vamos ver o ult do Rumble no pé do Cartus? Vamos ver quanto dano dá? Meu Deus do céu, a Camille, velho. Nossa, ele rouou o ult, hein? Legal, ó, que tá bom pra... Pra ir do Rumble. É. Nossa. Nossa. Ô, fofoazinta, mano. Sim. Pô, foi bom aqui pra LGD. Foi. Mas é que o Rumble não quis ultar a descidinha ali, mano. Ele deu um ult horror fosso. Nossa, ó, Dudão, aqui não tem como não, viado. Olha o level do sup. Eu vi, já. Eu só não quis falar. Eu só não quis falar pra não decepcionar rapaziada aí que gosta muito da LGD, mano. Mas o suporte tá sete, o outro tá dez, velho. A Camille morre no ult do Rumble, com certeza. Calma, calma. Pegou o oito, mano. Essa Calista Letalidade vai acabar? Vai? Não sei. Falaram alguma coisa? Vai ter alguma mudança? Ele mandou um interroga ali. Já acabou. Falaram que no best live já acabou. Eu não vi. Ué, cadê? Deixa eu ver, eu vou procurar isso. Takezinho da montanha. Pô, stake de Drake da montanha. E, pô, tendo a alma na montanha, é muito roubado contra a Karts. Porcentagem de MR base ali. Mas o shield chegar até a alma. Não sei como não. Não sei como não. Na Jumbo, tipo, o Xin Zhao ia começar a sumir, só que o Xin Zhao tá de boa, né? Tá aparecendo, tá jogando... Pô, é muito situacional, velho. Nesse game aqui, ele tem que jogar direitinho a fight, senão só vai o game, velho. Pelo menos que se ele errar, é muito desculpa, velho. Outro boneco vai farmando, 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 aperta R. O Xin Zhao, agora, ele tem que se considerar, porque ele tem que jogar bem, mas ele não pode ir ao lado da linha. Pior, mano, pior que, tipo, se você for considerar que o meta agora, a Jungle pega mais farm, né? Eu não sei se pega mais gold, né? Mas pega mais XP. Essa runa de gold dá bem mais gold. Não parece que, tipo, o mid-game agora é muito mais forte? Tipo, os 20 minutos de jogo parece que os caras Tem muito mais level, mais item Mas esse Rumble, ele tem uma hora lá que ele tava cheio de gold, mano Por isso que eu acho que Ivern caiu muito, mano, acho que Ivern nesse patch Tá bem ruim, porque O Ivern se dá bem quando ninguém tem gold Todo mundo tá Pobrinho, agora quando todo mundo tá com muito gold O Ivern Não fica essas crocâncias Todas Que geralmente ele não vai ter esse gold, galera É Late game aqui é de quem? Da W, mas Até mais tá com a Nadele aqui da Montanha Tá doido Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus, que cara A Nami cancelou ult dele sem querer, velho Ela não tinha visão dele, eu acho Ela, eu tô pra parar o engage Ele tava lá, traz o Tano Meu Deus Do céu Caralho Se não caga na entrada, caga na saída, velho É bizarro, velho Que que foi isso? Nossa O cara parou pra ultar Em vez dele tentar roubar Sim, cara Ele tinha flash, mano Mano, qual o sentido, velho? A única chance dos caras tinha Caralho Pô, a ward da Nami não pegava Será que pegava? Será que era aquela ward do passarinho ali, mano? Será que já tinha ou será que botaram agora? Não sei Mas acho que ela não quis ultar pra cancelar ele, velho Ela ultou pra dar desengages É Cara, que loucura, velho Pior que a dif de XP é tudo no suporte, mano O resto tá tudo nível em gold Até em XP Até contra a Baron, velho Bizarro, velho É uma fight aqui A LGD vai ganhar, mano É um foda É que o problema daqui não é o gold, mano O problema aqui é isso aí, ó Nossa Não, ele é, mano É um papel, pô Ah, a primeira fight que ele decidiu ir pra frente Morrer Pena que é o, pô A única fight que não ia dar em nada Calma, Kepler Se afaste, tá tiltado Nossa Nossa, essa LGD me decepcionou, mano Mano, eles... Eles poderiam tá melhor do split passado Split passado eu achava eles só ok, velho Eram ruins, mas, pô Se esforçavam É isso que jogo feio, mano Jogos, né Guys Vou falar uma coisa pra vocês O RedBert é melhor que esse Jinjao de Camille E o RedBert nunca... O RedBert não tem a Camille na conta dele 2x0 sem fofoca, hein, mano Caralho, velho Tem fofoca, velho Será que esse Kato já vai ser um bait no competitivo, mano? Pô Sim Fiquei time ruim Pensei que, pô Consegui ganhar o game por causa dele Ficando forte Mas aí vão ser ruins Vão perder o jogo Leve-se Veja Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui